Vamos lá, a aula de matemática hoje é aqui na apostila, tá vendo? Vocês vão só completar com os números que estão faltando Essa tabelinha aqui falta bastante número, começa com 1 Vai completando até chegar no número 100 E aqui também é a mesma coisa, vocês vão completar os ovinhos Com os números que estão faltando até chegar no 100, tá bom? Mas aí no caderno de vocês, vocês vão fazer a empatia A representação do número 100 com o material dobrado, tá? Escreve aí no caderno Atividade, eu escrevi Atividade Represente Com o material Dourado O número 100 Vamos lá Como que vai ficar o material dourado do número 100? O número 100, a gente viu lá no livro, que ele é uma plaquinha, né? Então é uma plaquinha Que tem 100 quadradinhos Então nós vamos dividir ele aqui, ó Dez pedacinhos Um Dois Deita Vamos lá Já tinha que fazer isso aqui mais perfeitinho Vamos lá Vamos aqui, ó Vamos ver se agora ficou bom Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Fiz dez colunas, né? Sobrando aqui Vou apagar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vou fazer mais uma aqui Para ficar com As dez E assim Fica representado O número 100 Com o material dourado Tá bom? Uma plaquinha Com Dez Colunas E Dez Linhas Bom? Então esse é o nosso número 100 Tá joia? Então veja até a próxima Tchau